A região do sul da Bahia, área de atuação da UFSB, compreende um território com cerca de 40 municípios e uma população estimada em um milhão e meio de habitantes. Essa região é conhecida principalmente por ser o local da chegada dos portugueses ao Brasil, pelos cenários dos romances de Jorge Amado, pela produção de cacau, matéria-prima do chocolate e por seu patrimônio natural, como as áreas preservadas na Mata Atlântica e o Parque Nacional Marinho de Abrulhos. O conhecimento é a principal ferramenta para a inclusão. A formação humana é um caminho para permitir às pessoas a plena vida em sociedade, o exercício da cidadania e a participação no mundo do trabalho. A educação é essencial para a liberdade, a inovação, o desenvolvimento e a construção de uma sociedade mais justa, feliz, soberana e em paz. A Universidade Federal do Sul da Bahia foi criada em 2013 pela Lei 12.818. Tem como marca inicial a assinatura da sua carta de fundação em 20 de agosto de 2013. Está implantada em três campi, na cidade de Itabuna, de Teixeira de Freitas e de Porto Seguro. A aula inaugural foi em 8 de setembro de 2014. O modelo pedagógico da UFSB é baseado em ciclos de formação. No primeiro ciclo estão os cursos bacharelados interdisciplinares e as licenciaturas interdisciplinares. O segundo ciclo integra os cursos de formação profissional e acadêmica em campos e áreas de atuação específicos. O terceiro ciclo inclui os programas avançados de pós-graduação, incluindo os cursos de mestrado e doutorado, visando a formação avançada e a pesquisa científica. O regime de ciclos, compatível com o modelo das maiores universidades do mundo, contempla a interdisciplinaridade e permite um percurso formativo mais flexível e com maior autonomia do estudante. A rede Unísio Teixeira de Colégios Universitários é composta de unidades instaladas em diversas cidades da região de abrangência da UFSB, através de parcerias com escolas da rede estadual de ensino. Permitindo que os estudantes possam iniciar sua formação acadêmica em suas cidades, estimulando assim a inclusão e a permanência. A UFSB está comprometida com a construção de um futuro sustentável. Isso significa uma gestão responsável e a busca por soluções inovadoras com o meio ambiente e a comunidade, tanto nas práticas pedagógicas, bem como no uso de espaços e recursos na universidade. Para a UFSB, ser uma instituição de educação significa também um compromisso com a inclusão e a permanência dos estudantes. Para isso, buscamos por meio da nossa política de ações afirmativas o acesso dos estudantes em situação de vulnerabilidade social e marcados pelo histórico de exclusão educacional. Assim, seguimos promovendo a democratização do ensino superior, ajudando a construir trajetórias de sucesso e o fortalecimento da diversidade e da nossa integração ao território sul e do extremo sul da Bahia. Somos a Universidade Federal do Sul da Bahia. Existimos para ser um instrumento em prol da educação, da inclusão e do desenvolvimento. Entendemos que o conhecimento é o meio pelo qual o ser humano pode alcançar suas possibilidades, superar os conflitos, encontrar os caminhos para o aperfeiçoamento da sociedade de forma justa e solidária. Ser uma instituição do conhecimento e para o conhecimento é estar comprometida com a realidade presente, com a resolução dos nossos problemas, mas também com os desejos e sonhos de cada um e de todos nós. Para a UFSB, ser uma instituição de educação... Ai, estou péssimo. É uma loucura estudar na UFSB... Ah, não posso nem falar muitas coisas. Ah, é uma inovação, né? É diferente, é uma universidade nova com conceitos diferentes, então permite ser eu mesma e ser mais livre. Ah, é uma vontade de sair com a vontade de ficar. É para ser sincero. Estudar na UFSB é gratificante, porque toda a comunidade acadêmica acaba se abraçando uns aos outros, né? e pela produção de cacau, a matéria-prima do chocolate. Também é conhecido... Desculpa, errei o texto. Você solta, se balança. Não precisa se balançar, ok. Não precisa se balançar mesmo, né? Se balançar mesmo? Ou seja, solidão. O recurso, né? Legenda Adriana Zanotto